Por menos estado e mais liberdade Dura lex, sed lex O estrito cumprimento da lei deve ser um dever absoluto? Uma pergunta, o título é uma interrogação Uma pergunta que foi feita E aí no vídeo eu faço uma reflexão da minha opinião Sobre essa questão da aplicação do estatuto do desarmamento E críticas bem ásperas, inclusive Que isso é um assunto, eu acho que revolta qualquer pessoa Não é só eu É algo absurdamente errado E eu tenho o direito de dar a minha opinião sobre fatos públicos E eu utilizo como exemplo a ocorrência policial que aconteceu De uma idosa de 90 anos Que teve sete armas de fogo apreendidas em sua residência E aí eu desço o pau Normal, é o meu direito enquanto cidadão Criticar as ações do estado Mas os três policiais, um dos três Participaram mais policiais Se não me engano, acho que foram seis policiais Que participaram dessa ocorrência E apenas três deles, desses seis Resolveram me processar No qual eu nem sequer sabia o nome Não sei quem são Para deixar claro isso Que eu não faço a menor ideia de quem são Não sabia o nome deles Até eles me processaram Eu não sabia o nome deles No vídeo eu não cito o nome deles Não identifico Ainda que pudesse fazê-lo Eu citar o nome deles não estaria errado Porque eles são servidores públicos Então não há problema nenhum Você citar o nome de um servidor público Praticando um ato público Então isso não há problema nenhum Mas eu não cito o nome deles Não sabe o nome deles Porque para mim tanto faz Quem são, quem não são Para mim tanto faz Se isso fosse um problema de cataguase Se fosse um problema de três policiais Estava ótimo Isso é uma legislação que impera no Brasil Então isso afeta o Brasil todo A sacanagem institucionalizada E o estado faz questão de fazer essa sacanagem Quanto cidadão E o governo mais precisamente Desrespeitando inclusive A decisão do povo No referente de 2005 Enfim, é uma sacanagem É uma safadeza É uma pilantragem Que acontece reenterada às vezes no Brasil Principalmente no caso Uma mulher de 90 anos Uma idosa de 90 anos Teve lá no sul De 93 anos recentemente Que eu cheguei a comentar também Até mulher grávida já teve no meio É pai de família Só está prejudicando esse cidadão mesmo Essa legislação Os vagabundos não Esses aí já estão calejados Dá muito mais olé na gente Que qualquer coisa É o cidadão mesmo É que se lasca nisso daí Enfim, é a minha opinião Goste ou não Isso é problema seu Você tem total direito De dar uma opinião diversa à minha Não vou te processar por causa disso Não vou querer uma graninha De danos morais seu Porque você tem uma opinião diferente da minha Por mais ácida que seja a sua opinião É direito do cidadão Comentar livremente sobre fatos públicos Isso inclusive a constituição protege Mas enfim Entendimento é entendimento Vai ter audiência lá Acredito que não vai ter acordo Porque eles processaram Eu não acho que eles vão chegar lá e falar Ah não, desculpa A gente tem processado Nós vamos pagar os custos Eu acredito que não Eu acredito que eles vão tentar empurrar Com a barriga mesmo Isso deve ir para a mão do juiz Eu acredito que isso deve levar um tempo Até talvez o juiz condenando Ou condenando os policiais Ou me condenando Porque eu também vou fazer contrapedidos Então pode ser dos dois lados E entendimento também Tem muita gente falando assim Ah isso aí com certeza não vai dar em nada Não, o juiz vai perceber isso O juiz só vai ler e escrever Não é assim não Não é assim Tem cada decisão Teve aquela famosa decisão Inclusive aqui de Sete Lagoas Cidade vizinha Para quem não é de BH Está assistindo vídeo A cidade vizinha aqui de Belo Horizonte O juiz lá fundamentando Dizendo que Ah a mulher tem que ser submissa mesmo A um homem Porque a mulher Ela veio da costela de Adão Não foi o Adão que veio da costela de Eva Quer dizer Olha a fundamentação Que alguns juízes é capaz de usar Claro que isso é uma exceção Mas só para demonstrar Que o juiz também é ser humano Então assim Tem em São Paulo se eu não me engano Uma decisão da justiça do trabalho Uma reclamação Onde o reclamante diz Que o transporte não é adequado Para transportar seres humanos Era um transporte Isso no meio rural Um transporte feito para levar animais E aí ele dizendo que Chegou a juizar Uma reclamação trabalhista E aí o juiz A fundamentação dele foi Não, o transporte é sim digno de ser humano Porque a javista Noé Que durante o dilúvio Conviveu com vários animais Em sua embarcação Então aquilo que é digno Para transportar um animal Também é digno Para transportar um ser humano Quer dizer A gente não sabe O juiz é um ser humano O juiz também erra E tal Enfim Mas a coisa está muito clara Está muito clara E a Constituição agasalha A liberdade de expressão Vamos ver se vai ser concretizado ou não Mas o processo é público É meu direito de divulgar Todos os dados Enfim Irei fazer Esse vídeo é para anunciar Será no dia 25 Agora A próxima segunda-feira Dia 25 de julho De 2016 Às 14h30 Eu vou olhar ali depois Ou é 14h ou é 14h30 Eu acho que é 14h30 Às 2h30min Da tarde Lá em Cataguá No Juizado Especial Cível Bom E aí eu vou deixar também A cópia da contestação Que eu coloquei aí para vocês A contestação Porque às vezes Tem muita gente que me acompanha Que é formado de direito Que é advogado Que é delegado Promotor, juiz Enfim Então Até preciso dar uma opinião também Para mim E tal Essa contestação foi feita Pela advogada Que eu contratei Para poder Prestar esse serviço para mim Mas obviamente Eu dei os meus pitacos também Até para ajudar E aí Vocês também Eu gostaria de alguma opinião Só para ver se realmente Está Está dentro ali Se tem alguma coisa Que eu não percebi Enfim Principalmente Quem tem mais vivência Quem é advogado Enfim Quem tem mais vivência Eu achei a contestação Muito longa Muito extensa Mas é porque A primeira Principalmente A parte fática Porque Tem muitos pontos Que obviamente Os policiais não abordaram Porque Você lendo a exordial Lendo a inicial Fica aparecendo Que eu conheço Os policiais Que eu quis ofender Eles por sei lá Alguma briga Que eu estudei junto com eles Que eu cresci junto com eles Não gosto deles Que eu sou vizinho deles E tem alguma implicância Entendeu? E são complexos desconhecidos Nunca vim na minha vida E não sabendo o nome deles Até eles me processarem Não são sequer Da minha cidade Então Mas na inicial Fica aparecendo isso E tem que ficar aparecendo isso Eles tem que tentar Distorcer os fatos mesmo Quem se aventura Pedindo uma graninha De um desconhecido Que fez um vídeo Na internet Dando a opinião dele Sobre o qual Não seita nem o seu nome E você vai lá e processa Você está querendo Uma graninha fácil mesmo Uma notória Má fé Inclusive Há o pedido De condenação E litigância De má fé Também nessa contestação Então A gente Teve que abordar Partes Por exemplo A publicação Que foi feita Antes mesmo De produzir o vídeo Onde eu falo Olha gente Para mim Se é verdade Ou não o fato Para mim Não interessa Estou utilizando a notícia Que é um fato pouco Simplesmente para Exemplificar a minha opinião Postei lá No início Do vídeo Antes mesmo De colocar o vídeo No canal Fiz aquela parte Escrita também Que é para idiota entender O negócio vai bem claro Que é um vídeo De opinião Enfim É uma coisa Que me revolta mesmo Ainda mais No caso de uma idosa De 90 anos Ah não Eu não concordo Eu acho que a lei Está aí para você Então fica à vontade Tenha a opinião Se você quiser É a minha opinião E ponto final Eu sendo condenado ou não E como há um interesse Inclusive Para que as pessoas saibam Você pode falar De atividades policiais Você pode falar Da atividade do Estado Você pode ter uma opinião Goste ou não Moderado ou não Ah não Alexandre Mas é porque você tem que falar De um jeito Politicamente correto De um jeito suave E bonitinho Que é para não afetar O psicológico do policial militar Porque coitado dele Ele vai ficar abalado Sentimentalmente Vai ter a sua honra ferida E vai começar a chorar E aí ele tem que pagar uma graninha Eu não vejo que seja dessa forma E ainda que fosse Que é o meu direito de opinião Se o sujeito se ofende ou não Com a minha opinião Isso é problema dele Não é problema meu Isso é problema dele E ele tem que resolver Com ele mesmo Não é comigo O meu direito de opinião Tem como todo mundo tem Você também pode ter uma opinião Contrária É servidor público Isso vale para qualquer um Isso vale para mim também Ah o Alexandre foi eleito deputado Ó o Alexandre votou Num projeto lá Não Isso é burrice Isso é idiotice dele Não O que é isso É só burra É só tapado Que vai votar num projeto assim Não Isso é safadeço Isso é sacanagem Isso é pilantragem A pessoa tem direito De criticar do jeito Que ela quiser Assim como eu também Tenho direito de dizer Que não concordo De ser contra E de criticar também Do jeito que eu quiser Normal Democracia é isso Ninguém é dono da verdade As pessoas Cada um dá a sua opinião Democracia é isso aí Então não tem que haver processo Por causa disso Outro é um fato privado Por exemplo Aí sim justifica na moral Se eu pego lá Um desses policiais A mulher dele está dando Para o vizinho Está traindo ele para o vizinho Aí eu vou lá Sucro no mundo da casa Invado a privacidade desse Fim um lá E taco na internet Eu poderia até falar De forma modesta Para você ver Como é que liberdade de expressão Não tem isso Ah não Você extrapolou Liberdade de expressão Não tem extrapolou Extrapolou É uma avaliação subjetiva Que se fosse aplicada Daria margem para a censura Ah não Isso aqui você extrapolou O que extrapolou para você Pode não ser para mim Fala o que é subjetivismo Você tem que ter critérios objetivos Ou é liberdade de expressão Ou é um ilícito Que gerou dano moral Ponto final Ainda que você faça Igual esse fato Esse fato é um fato privado Aí eu vou lá Subo no mundo E falo Meio que seja favorável O policial Fala assim Não a mulher dele está errada Está traindo ele Não pode Não o policial Ele está corretíssimo E tal Estou favorável Ao policial Mesmo que eu Fizesse isso Isso é um fato privado Da vida deles O que eu tenho a ver com isso O que você tem a ver com isso Eu não posso pegar um fato Que é privado E usar do jeito que eu quiser Porque aquilo não me pertence É diferente de um fato público A polícia não pertence aos policiais A polícia pertence ao povo Assim como a Câmara Municipal Assim como a Assembleia Legislativa Assim como o Congresso Assim como os Tribunais Assim como o Ministério Público São instituições públicas De atos públicos A gente pode falar O que bem entender Tem que ser assim Senão não tem democracia Não tem democracia Então lamentável Vamos pegar aqui Dar os nomes Nos vídeos eu sempre dou o nome Vou fazer depois disso Eu vou lá em Cataguas Aproveitar na audiência Vou pegar Tirar xerox de tudo Vou fazer vídeo sobre isso E o acompanhamento desse processo Até o fim desse processo Eu vou dando passo a passo Falando tudo que acontece nele Ok? Porque há um interesse da sociedade em saber A gente pode ter opinião ou não pode Eu acho que isso daí é importante Mas o nome dos três autores é Alexandro Martins Ferreira Ele é brasileiro, casado, policial militar Todos esses dados aqui estão no processo Processo é público É meu direito de divulgar Qualquer pessoa que chegar lá e quiser ver o processo Vê e tem acesso a todos esses dados Tá ok? Bom, então primeiro Alexandro Martins Ferreira Brasileiro, casado, policial militar Filho de José do Carmo Ferreira E de Rosária de Fátima Martins Ferreira Portador da série de identidade MG10-360-060-SSPMG Secretário de Segurança Pública de Minas Gerais Inscrito no CPF 034-619-106-86 Residente domiciliado na rua Lacordaire Dutra Eu acredito que é assim que pronuncia Lacordaire Dutra 59 Brasileiro, bairro Granjaria Cidade de Cataguase, Minas Gerais O outro Agnaldo Silvio Lima Silva Brasileiro, casado, policial militar Filho de Sebastião Silva E de Maria Aparecida Silva Lima Portador da série de identidade MG 0150-726-SSPMG Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais Inscrito no CPF 005-753-326-11 Residente domiciliado na mesma rua Lacordaire Dutra 152, bairro Granjaria Cidade de Cataguase, Minas Gerais O outro, o terceiro Vanderson Henrique da Silva Brasileiro, solteiro, policial militar Filho de Tarcísio João da Silva E de Maria Aparecida da Silva Portador da série de identidade M6959062-SSPMG Inscrito no CPF 820-822-666-20 Residente domiciliado na rua Sebastião Galdino 185, bairro Dico Leite Cidade de Cataguase, Minas Gerais E o nome da advogada Eduardo Antunes Barcelos O AB dele é 65.692 65.692 Então todos os dados A cópia da inicial A cópia da exordial A cópia da contestação Está tudo aí para qualquer um baixar são dados públicos, e se as pessoas estão certas, não tem por que esconder, dados públicos têm que ser mostrados mesmo. Eu dou a minha cara a tapa, todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou, etc. Então, se as pessoas estão certas, não tem por que se esconder. Isso tem que ser mostrado e eu acho que há uma altíssima relevância nesse sentido. Então, a contestação, só para explicar a estrutura, tem ali a da verdade dos fatos, onde é corrigida essas distorções. Lembrando que eu sou parte, claro, estou falando assim que foi corrigido, mas quem tem que interpretar são vocês, em avaliar o vídeo, e quem vai julgar demanda o juiz. Então, eu sou parte. Cada um, ah, não, Alexandre, eu acho que você está errado. Fica à vontade, os comentários abertos, você pode falar, não, Alexandre, eu acho que você está errado por causa disso. De preferência, não só xingue, não só diga que está errado, pode fazer isso também. Liberdade, sou a favor da democracia, pode fazer isso também. Mas de preferência, fundamente, porque senão fica parecendo só que você não gosta de mim. Diga, Alexandre, você está errado por causa disso. Fica mais fácil. Então, é isso aí. Aí, da verdade dos fatos, onde é feito o contraponto, e é por isso que ficou grande, porque eles tiram trechos isolados e fazem a entendimento deles, então teve que ser feito um contraponto em cada item desse. E no início, os dados que eles omitiram, para mostrar o vídeo que eu desconheço, que é um vídeo de opinião, e blá, 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 enfim, com toda a fundamentação fática. Depois, a fundamentação de direito, do mérito, do direito, é essencialmente constitucional isso, então, inclusive com decisões do STF, chegou a mencionar na inicial que eu fiz apologia para o crime, para vocês terem ideia. Então, colocamos decisões, inclusive, do STF. A jurisprudência que eles utilizaram para basear a sua fundamentação, é uma jurisprudência, então, hoje deputado estadual, mas então vereador Cabo Júlio, aqui de Belo Horizonte, vereador da cidade de Belo Horizonte, na época, hoje não é mais. E contra o Sargento Rodrigues, que é deputado estadual, pelo PDT, do PDT, e ele, o Cabo Júlio, do PMDB, no qual, na época, isso já tem alguns anos, eu não sei, acho que foi em 2008, 2010, não sei, já tem bastante tempo, no qual ele foi condenado a pagar o Sargento Rodrigues, acho que foi 20 mil reais, por ter ofendido ele num blog, Então, veja, dois políticos disputando, em tese, o mesmo nicho eleitoral, policiais e militares também, e estava sendo questionado um aumento de salário para eles, o do solo, dos militares. Então, fato político de absoluta relevância. Ó, o outro lá não está defendendo vocês, eu estou defendendo e tal, vocês leiam lá, depois, essa decisão. Aí, algo absolutamente pessoal, onde o cara cita o nome de alguém, onde há relevância política, há uma exploração política nisso, implícita ou explícita, consciente ou inconsciente, não estou dizendo que seja a intenção do Cabo Júlio ter feito isso, nem do Sargento Rodrigues ter se aproveitado também disso, não estou dizendo isso, é simplesmente a situação, a situação ela é, em si, de relevância política. Estamos discutindo salários da categoria no qual você, em tese, está representando. Então, há uma relevância política enorme nisso, no qual é citado o nome e há o xingamento direcionado àquela pessoa, não é opinião, não é nada, não bloco. Aí, eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com o meu caso? O que isso tem a ver? Então, em completo descompasso com o que está sendo tratado aqui. Então, é colocado jurisprudência nesse sentido, inclusive jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dizendo que servidor público tem sim que aguentar a exposição nas funções do seu cargo. As pessoas têm direito, inclusive, de tacar na internet, de filmar e tal. Isso é absolutamente... E tem que ser, é democracia, senão fica difícil. A gente não pode falar de atos públicos, fica difícil. Então, é isso aí. E os outros pedidos, né? Há um pedido também, que ele é ilícito, né? A produção de um vídeo no qual... Eles pedem isso, né? Na inicial. No qual eu peço desculpas e altere a minha opinião, né? Porque eles já pré-determinam qual vai ser o título desse vídeo. Então, o título do meu vídeo é uma interrogação, uma pergunta. Eu coloco assim, Duralex, Cedilex, o estrito cumprimento da lei é um dever absoluto? Interrogação. Aí, eles querem que eu faça um vídeo e coloco o vídeo assim, Duralex, Cedilex, estrito cumprimento da lei é sim um dever absoluto. Ou seja, quer que eu diga que eu mudei de opinião e agora tem que ser assim. Então, quer dizer, Liberdade de consciência. Algo que não é só que é ilícito, que é errado, que não é antidemocrático. Algo impossível. Não meramente jurídico, mas de condição fática mesmo. Porque como é que vai mudar a minha opinião? Não tem procedimento médico que intervenha com eficiência na minha cabeça e implante a ideia lá dentro. Só se fizesse um transplante de cérebro. Não precisa de CB, velho, advogado, menor raça. Mas o cara está achando que é uma obrigação de pintar a parede. Porque eu fui lá, combinei que ia pintar a parede, não pintei. E aí, o juiz expulou uma multa diária, caso eu não vá lá e pinte a parede. Oh, meu Deus do céu. Mas, enfim. Então, é isso daí. O pedido notoriamente ilícito e demonstra, ainda mais a má fé. Enfim, normal. Mas aí vai ser apresentado. Está aí a contestação, quem quiser ver, etc. Você vê aí o pedido de litigante má fé, A não procedência do pedido de danos morais. E o ressarcimento de todo o prejuízo. A viagem e tal. Os custos com o advogado. Enfim, isso tudo também foi pedido. Aí, se vocês tiverem algo a acrescentar, me ajudar nesse sentido, eu agradeço também. Muito obrigado e até os próximos vídeos.